Tudo pronto? Foi dada a partida para o terceiro pariu do programa. Couldmore Furious Stake 2014, prova do grupo 2, 1.200 metros na grama. Sultry Feeling por fora, tem a ponta, cabeça de vantagem, avança por dentro do Earthquake. Earthquake toda de azul, da Goldofilio Bruno, cabeça de vantagem. Sultry Feeling correndo em segundo, alfabismo esposa em terceiro, Winks por fora, cabeça em quarto. Com Peggy Jim correndo em quinto, memorial na última colocação. E a ponteira, Earthquake, tem cabeça de pescoço, Sultry Feeling correndo em segundo. Lá para fora, Winks vai tentando a terceira sobre alfabismo. Na quinta colocação, vai correndo a Peggy Jim, memorial mais próximo, corre em último. Vamos pela grande curva Earthquake, ponteando na ponta, Earthquake, cabeça de descuço, levantado para Sultry Feeling correndo em segundo, alfabismo por dentro. Passou para terceiro, na quarta colocação, Winks em quinta, aperta, corre do pegue Jim, última corda, memorial, contornou a curva de chegada. Aqui entram pela Revenada, com Morphuris Stake 2014, prova do grupo 2, 1.200 metros na Austrália. Na ponta, Earthquake, pela linha 2, tem cabeça, alfabismo tomou a segunda, Winks aqui para fora, vai tentando a terceira sobre Sultry Feeling. Na sequência, vai Peggy Jim, último memorial, Winks avança sobre Earthquake, Winks tomou a segunda, vem tentando a primeira colocação. Cinco na manta, Winks vai dominando, cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, aplica pela segunda, Earthquake em segundo, alfabismo em terceiro. Totalizador, Winks está firme, dois corpos cruz, uma faz, uma faz, uma firme, Winks. Alfabismo, afiquem que o Sultry Feeling, pegue de memória, a vitória firme da Winks. Essa foi a primeira vitória da fenomenal, Winks vencendo, com Morphuris Stake 2014, uma prova do grupo 2, em Handwick, Austrália. Esse é o momento que ela domina, com extrema facilidade, que o Hulk e o Boomer não dorsam. Fima é castelo australiano, Sultry, navega, showgirl, por Al Akebar, por criação da Fairway, Turf Braids, syndicate, uma criação, uma propriedade da Magic, Blood, Stoke, Haysen, cruzando e coronado facilidade, uma brigadinha, alfabismo por dentro. Foi a segunda, Earthquake em terceiro, Sultry Feeling, quarto, Peggy Jim, memorial. Travendo para Chris Waller, a Winks, Joaquim Huggerman, tempo, minuto 11,99, aos 1.200 metros, na grama de Randwick, momento que a Winks domina, 3 zégras vão entrar em luta. Ali por dentro, o Alphamix, azul, Earthquake, de encarnado, Sultry Feeling. Segundo o Alphamix, terceiro, Earthquake, quarto, Sultry Feeling, aperta, Peggy, tinha mais aberto que ela, de encarnado, penúltimo, a faixa da Earthquake, azul e boné branco da Goddorf, memorial, fechou a raia. Nesse momento, o Alphamix tem vantagem, o Alphamix progredindo por dentro, as duas vão brigando, o Winks de passagem, de viagem aqui para fora, vai dominando com o Huggerman, essa ação avassaladora dessa água fenomenal, chamada o Winks. Ela vai tirando os corpos com enorme facilidade. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, o Winks em primeiro, no Coolmore, Furious Stake, 2014, próprio grupo 2, Randwick, Austrália, 1.200 metros, na grama, um tempo de 1 minuto 11,99. E aí, nada.